Aí rapaziada, começando mais um vídeo novo aqui no canal, olha aí o apresentão do Tiba Tiba tava me cobrando, tá na mão hein Tiba, aí ó Vou subir Subir pra poder testar, olha que top Céu hoje nubladão Olha aí o raparigo Deu o que, de 80? 70 70? Olha, dois latão de 70 Não, é 70 esse daqui também Daqui o Tiba que fez pra mim lá do Samaritá São Vicente Só que o vento tá meio estranho Acho que tá pra cá, ó Aí, ó, já vai pro alto o latão Olha que louco, olha que louco Quer ajuda na rabiola não, hein? Aí, ó, latãozão, monstro, ó Calma aí que eu vou lá Olha que top, rapaziada Latãozão subindo Céu é louco Aí rapaziada, a ponta da rabiola do latão aqui, ó É que o vento tá fraco Pode soltar? Aí, a ponta na minha mão, ó Pode soltar agora? O vento tá fraco pra caramba, mano O latão, onde já tá? Ó, agora tá dando uma esticadinha, hein? A gente ia tentar passar um cortante aqui Que a gente vai pra um festival Agora em janeiro Primeiro vídeo de janeiro é hoje, ó A gente vai pra um festival dia 29, mano Numa fazenda Olha que louco Espanhando aí pra vocês Só o bambu, bambu, hein? Não vai dar pra liberar a rabiola não, ó Pra soltar ela vai prender ali na grade Olha que louco, filho É, rapaziada O vento tá zoado Acho que não vai rolar da gente conseguir testar agora Olha aí, eu coloquei um rabiolão 50 voltas Mas mesmo assim ainda tô achando pequeno O rabiolão preto Olha lá, agora já baixou Tá lá embaixo, ó Lá no final do campo ele, ó Baixou porque O vento tá muito fraco, mano Pô Tá muito parado o vento Eu vou deixar já o cabresto feito aqui O estirante E vamos ver, né? Se começar a ventar a gente testa Aí as coisas aí, ó Olha o Baruel Da Playboy Vamos esperar aí pra ver se o vento vem, né? Aí, rapaziada Latãozão, se liga Que louco Top demais, hein? Que louco, filho Foi Foi Pegou? Peguei Ó Testar no Latãozãozão de T Mandar linha, filho Pra mandar linha O meu Tá lá embaixo, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver aí A cidade aqui Tiba que fez pra mim, ó Aí, Tiba Se liga Fica parado Fica parado Aí, Tiba Que fez pra mim, ó Presentão, ó No alto Eita Que ficou top, hein, filho Deixar aqui Bem clarinho Ó Que louco Ó O de T Aqui, ó Fica parado Guaru Ó Que top, rapaziada Tirar o zoomzinho Pra vocês verem Louco Ó Rabiolão Ai A distância Que tá o meu Lá embaixo, mano Olha onde tá o meu Vocês teriam a noção Onde tá, ó Tamo aí no Rabiolão Cê é louco, filho Top, hein Só bambu Bambu, ó Presentão Do Tiba Ó O de T aqui Que louco, filho Céu nubladão De fundo Ficou da hora Esse daí Ó Que louco Provado, hein Mano, o meu Tá muito longe Rapaziada Olha isso Tá muito longe, velho Top demais, mano Cê é louco Deixa o like Vão se inscrevendo aí no canal Só testando os bambu-bambu Pro festival de janeiro, hein Lá na fazenda Logo, logo Ah, rapaziada Agora já tá buscando Aqui A pipa acabou laçando Lá embaixo É um raião, ó Olha ele tentando Agora Olha só Porteia parou Tu vai descer, Guaru? Oxe, desceu Eita, prerroga Olha o Guarujá lá Eita, caraca Nossa Desceu Voltou agora Tá com menos Guaru, eu acho que tu tá com menos Por incrível que pareça Os dois Boa nada Ele tá baixando lá É Tá com menos, eu acho Rapaziada Tá muito longe Ave Maria Fiz o que? 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 Tá muito longe Caraca, quase que tu pega Doido Não pegou Tá muito baixo Quase pegou Não Rapaziada, se liga Eu vou subir Da França agora Ali pra testar Vai Segura uma aqui A outra tu coloca ali Na frente da lente Pra segurar E tu vai acompanhando Quer ver? A coisa pra cima Devagar Isso Beleza? Se cair quieto Oh gente Agora vai subir Pode Vem mais pra cá Pro lado Consegue? 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 Porque ela tá indo muito pra lá Mas dá pra pegar ela aqui Eu vou ir pra lá Pô, pode parecer que tava antes Daquele Da coféia parou, cara Espera, pô Não tá aparecendo Era aquela aquele, pô Era uma raiona Tá, louco Tá, tá? Tá, retiro 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 A IBGE Maldosa O que que o meu Deus fazia? Tá, retiro É, retiro É, retiro Tá, retiro Tá, retiro Tá, retiro Tá, retiro Nem dá pra ver a rabiola Tá, retiro Tá, retiro Tá, retiro Dá nem pra ver direito Coloca ela mais pra lá Dá uma puxada pra lá Tenta pegar até rápido, ó Levou? Não pega Vira aqui Vamos aí Vai, empina lá Tem que dar uma pegar Aí tu joga ela pra lá Joga pra cá Joga pra cá Vai estar regando, ó Joga pra cá Consegue? Não, não Não, não Não, não Vou olhar a Egon Aí, ó Da França, que louca Cadê? Ó Tava pedindo mais, mano Ó o rabiolão Vermelho com preto, filho Ó lá, ó Pode mandar a linha, né? Pode mandar a linha Sério Loco Dá Top demais, ó A França Cadê? 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 Do Guarujão Onde tá? É aí, rapaziada Os pipão todos testados E aprovados É nóis Aí filho, esqueça tudo Ó o latãozão Ave Maria Que louco A biola pra caramba Descarregava um jão rapaziada E detalhe, cadê? Olha o Gabriel aqui O Gabriel já tá com a mãe aqui Pertinho também da dele É porque é o Olha que louco Vai mandar a linha, filho Vai mandar a linha Ó o rabiolão, mano Que top Tem o que? É, fiz aí Detalhe rapaziada, tá de latão E com linha de nylon, hein Olha que louco Deixa eu dar um zoomzinho lá Pra vocês terem uma noção Que louco, rapaziada Ave Maria Isola, filho Isola Sem dó Ó, charutão ali Que latão, ó Vai embora Agora